Fala passageiros, tudo bem com vocês? Aqui é o Mateo do canal do Embarque Prioritário E hoje também eu quero mostrar pra vocês um passo a passo O passo a passo vai ser sobre o programa de fidelidade da Azul A companheira brasileira Azul E o programa de fidelidade se chama Tudo Azul Bora pra frente com o vídeo Então essa é a tela, o site da Azul Azul tem o programa de fidelidade da Tudo Azul Significa que quando vocês estão cadastrados e fornece o número azul nos voos Que vocês vão fazer com a companhia aérea Vocês vão acumular cada vez mais milhas Essas milhas podem depois ser utilizadas para voar azul, parceiros azul Ou pra produtos dos parceiros que não são parceiros aéreos da Azul Pode ser através de hotéis, por exemplo Ou pode ser através de outros tipos de produtos físicos também Mesma coisa pro cúmulo, mas pro resgate também Eu posso acumular pontos também através de parceiros não aéreos Falei como podem ser hotéis, outurnos no hotel E eu acumulo pontos da companhia aérea Azul No programa de fidelidade, na verdade, da Azul O pessoal da Azul acho que estudou com Flash Porque é o programa de fidelidade mais rápido do universo para se cadastrar Vocês vão ver agora, então, aqui, na tona azul É só clicar aqui em cima na parte de cadastra-se Pronto, então, tô aqui na parte de cadastra-se Primeira coisa é colocar só brasileiro, só estrangeiro E nome e CPF Então, coisa bem, super, bem rápida Posso ter colocado o seu CPF O que precisa é só colocar esses dados básicos Que são data de nascimento, celular, CEP, e-mail, senha Pronto O site quer informações super, mega básicas para se cadastrar Então, importantíssimo, celular e e-mail Onde vocês vão receber as notificações Os seus bilhetes, por exemplo, na hora que vocês emitirem uma passagem através da TudoAzul É só cadastrar as regras E cadastrar, e isso é o que precisa Após isso, é só voltar na página principal da TudoAzul Colocar o CPF e a senha Aqui, dá um jogo, um belo de um ok E o que vocês vão ver É essa tela também super básica da Azul Realmente eles quiseram deixar o mais simples possível Então, vão mostrar quantos pontos vocês têm Quando vocês fazem um cadastro Na época tinha uma promoção de dar 100 pontinhos Não sei se ainda está válida Mas, os pontos que vocês têm O número da TudoAzul Que vai ser um número diferente do seu CPF Mas, claro que todos os programas de fidelidade agora Aceitam o número CPF para o cadastro Em vez de vocês terem que lembrar um número doido Que inventaram O seu extrato Botando o seu extrato Então, para ver todos os voos que vocês acumularam Ou que vocês resgataram Programa de elite Status elite da companhia Igual nos outros que mostrei De outras companhias aéreas Aqui também vocês têm vários níveis Mais vocês acumulam pontos Mais vocês sobem de categoria E podem acumular benefícios Mas, aqui também Se vocês querem saber mais sobre as categorias da TudoAzul Deixa no comentário aqui Se vocês realmente querem saber mais informações Os benefícios Como virar topazzo, safra e diamante Então, posso fazer um outro vídeo mais pra frente Então, quantos aqui os pontos que falta para vocês Subirem de categoria Seu perfil Seu perfil Meu perfil, na verdade Meus pontos TudoAzul E só isso Isso é o que precisa Claro que se vocês depois querem emitir passagem É só clicar aqui Comprar passagem Fazer check-in Dos seus próximos voos E etc, etc Super, super, mega simples O cadastro da TudoAzul Qualquer informação Claro que vocês querem saber mais É só comentar aqui embaixo Lembra do joinha E da inscrição do canal E aposto por ter feito isso Acho que o vídeo acabou Então, até o próximo Tchau Boa viagem E bora pra frente Tchau